Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. E sem qualquer expectativa de melhoria no daer, nós entregamos ao Ministério Público um dossiê mostrando todo o esforço que havia sido feito pelas comunidades até o estágio que se encontrava. Naquela ocasião, o Ministério Público usou esse documento para formalizar uma ação civil pública e acabou condenando o Estado a fazer essa obra. Entre indas e vindas, audiências públicas, decretos, situação de emergência, nós estamos aqui no dia de hoje. E claro, muito feliz, porque esse é um dia muito especial para a comunidade Sentinela do Sul, é um dia muito especial para a comunidade Tapes. É um dia que todos aguardavam. E como a gente diz, essa é uma obra extremamente justa, extremamente justificada. É um sonho recente, mas é um sonho que a comunidade tinha. De poder ter um acesso digno, seguro. Então, agora, acompanhar. Óbvio, a gente não pode, de momento nenhum, esquecer essa mobilização. Acompanhar, fiscalizar. Estar vigilante para que tudo ocorra do jeito que a população de Tapes, Sentinela do Sul, merece que ocorra. Muito sucesso e muita segurança para todos. São vários capítulos, nós agora abrimos um outro capítulo, já que todos os outros foram superados. As dificuldades, os desvios, os desmandos, que foram já agora superados. Temos essa expectativa de que amanhã já tenhamos o início da movimentação, da implantação da obra. E cabe a nós, agora, primeiro, agradecer ao governo do estado o esforço, o esforço conjunto que foi feito entre os municípios de Sentinela do Sul e no município de Tapes. Todas as lideranças e forças vivas se somaram na busca desse momento. E agora, como disse há pouco, nós iniciamos um novo capítulo, que devemos sim acompanhar, fiscalizar, para que não aconteça aquilo que aconteceu da última vez em 2010. E estamos, assim, já com a disposição de iniciarmos a fiscalização deste novo caminho, que é a feitura da obra. É o final feliz, a novela. Essa era uma novela incansável de toda a comunidade, das lideranças políticas para a cidade, todo o município de Tapes. O prefeito da Sentinela, o prefeito de Tapes, os vereadores, a comunidade, tudo, tudo, todos, todos trabalharam incansável e hoje chegou o dia. Graças a Deus, a comunidade de Tapes e a comunidade de Sentinela está de parabéns hoje, por intermédio de todas as lideranças, por que todo mundo se fez necessário essa conquista. Junto com a Secretaria de Obras do Estado, a Câmara de Vereadores de Tapes, a Câmara de Vereadores de Sentinela do Sul, o nosso prefeito de Tapes, o prefeito da Sentinela, a comunidade, sim, ajudará a fiscalizar. Mas temos certeza que será uma obra que vai durar décadas como durou o nosso asfalto antigo, décadas e décadas. Claro que a gente tem aquele problema hoje de transporte, não temos balança nas estradas, mas tem certeza que será uma obra bem aceita e uma obra boa para o município de Tapes e o município de Sentinela. Posso dizer assim, todos os tapenses saem ganhando, toda a comunidade sai ganhando, todo mundo sai ganhando. Essa RS 717, essa RS 715, não tem pai, não tem mãe. Quem é o ganhador é a comunidade de Tapes, não fosse a pressão da comunidade de Tapes, em cima de vereadores, de prefeito, de secretário, e nós todos trabalhando, todo mundo trabalhando junto, em conjunto, não teria saído a RS 717. Em especial ao nosso ex-prefeito de Sentinela do Sul, Marcos Vinícius, que esse sim foi um dos, desde 2007, ele entrou com um processo contra o Dair, contra a primeira empresa que executou a obra. Então, se tem alguém que merece, todos parabéns, chama-se Marcos Vinícius de Almeida. Quer um transporte com segurança? Venha para a Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato, 9992-1257.